Pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu hoje pela manhã neste prédio que fica localizado no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. Quando a polícia chegou até o local, encontrou próximo do estacionamento o corpo de uma mulher que morava no sétimo andar com várias marcas. Ao invadir o apartamento onde essa mulher morava, a equipe do Gói encontrou também o companheiro dela com várias marcas pelo corpo, mas ainda com vida. A informação que nós temos é que este homem possivelmente prestaria esclarecimentos hoje à polícia a respeito de um caso que ele estaria envolvido. O homem foi atendido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital de trauma de João Pessoa, onde segue sendo atendido. Cabe agora à polícia civil investigar as causas que devem apontar o que teria motivado esse crime. Aline Galdino para o Brasil Urgente, Paraíba.